Hoje, na teoria, era pra ser um vídeo do Top 5 dos Super Sentais que eu mais odeio, tá ligado? Só que eu meio que não odeio nenhum Super Sentai, né? O Super Sentai é definitivamente a minha franquia favorita de Tokusatsu, então eu meio que não odeio nenhuma série. Tem apenas algumas que eu não gosto tanto ou que eu, né, acho que são ruins. Então, acho que é isso que vai ser o tema, mano. Hoje vai ser o vídeo sobre o Top 5 das séries dos Super Sentais que eu menos gosto. Ou que eu não gosto, sei lá. Não vejo esse vídeo como ódio, né? Se você gosta de alguma coisa que eu falar aqui, não pense, nossa, mas você odeia essa série, então? Não, cara, eu só não... É bunda, só uma série bunda. Uma série que, inclusive, eu reassistiria para tirar a prova se eu gosto mesmo ou não. Coisa que eu não faço, eu não faria com o Kamen Rider, com o Ultraman, jamais. Mas com o Super Sentai, né, que é o meu xodózinho, eu faria tranquilamente, qualquer uma que eu citar aqui. Então é isso, bora pro vídeo. Pra começar a lista aqui, mano, então em quinto lugar, mano, da série Super Sentai que eu menos gosto, ou não gosto no geral, é Madirenja. Mahou Sentai Madirenja. Quando eu era criança, eu meio que quase acompanhei ela, eu semi-acompanhei a série, porque, tipo assim, eu não assistia, né, os episódios nem nada, mas eu tive os brinquedos, né, eu tive, tipo, os mecas, as armas, os bonequinhos e algumas outras coisinhas. Tinha também, meus primos também tinham, então eu brincava com eles. Só que eu não assistia a série, e acho que nem eles. Então eu tenho uma pequena lembrança da nostalgia com Madirenja, mas mesmo com isso, eu não consegui gostar dela depois, que passou alguns anos, acho que uns 10 anos, que eu passei alguns anos, e assisti a série. E eu assisti, senti nostalgia, óbvio, pelos brinquedos e tals, mas não consegui gostar dos personagens, e nem da história, e nem de tudo no geral. E quando eu assisti Madirenja, e eu assisti mais velho, eu, tipo, eu não senti que eu perdi, ou que eu desperdicei, desperdicei, né, na minha infância não ter assistido. Eu não senti isso, eu pensei, pô, beleza, eu não assisti na época, mas eu tive os brinquedos, que legal, maneirinho, e assistia hoje em dia, ok. O que aconteceu com Decarenja? Quando eu ia assistir Decarenja quando eu era mais velho, nessa mesma época, eu pensei automaticamente. Meu Deus, cara, eu podia ter acompanhado isso na época, ia ser muito maneiro, eu ia ter os brinquedos, ia assistir no momento. Hoje em dia, eu sentiria nostalgia com ela, o que eu não sinto, eu me sentia, eu me arrependi, cara, eu me arrependi muito, de não ter assistido Decarenja na época. Com Madirenja isso definitivamente não acontece, tá ligado? A única coisa que eu gosto, honestamente, de Madirenja, como eu falei, é da parte visual, dos brinquedos de nostalgia, mas do Tsubasa, mano. O Tsubasa, o ator, o personagem, é incrível, é muito bom, mano. Ele é o melhor personagem da série, é o Tsubasa. Aqui no caso é o Amarelo, né, que é o... também o Beetle Buster, ele também parece um monte de coisa de apresentar hoje em dia. Mas ele na série era bom, ele na série era um ótimo personagem. Pena que tá preso ali dentro, né, numa série que eu não gosto... e é por isso que tá em quinto, né, por isso que eu coloquei Madirenja em quinto. Porque o Tsubasa faz eu... tá ligado? Como eu falei? Como eu falei? Eu não consigo odiar ou desgostar tanto, assim, de uma série Super Sentai, porque sempre tem uma coisa maneirinha. Sempre tem uma coisa maneirinha. No caso de Madirenja, é o Tsubasa e a planta de maconha. A planta de maconha de Madirenja é maravilhoso. E em quarto lugar, outra série que eu não gosto muito, de Super Sentai, é Goseidia. Tem Sou Sentai e Goseidia. E eu não sei nem explicar direito porque eu não gosto dessa série. Eu só assisti ela, algum tempo atrás, mas há tempo atrás já, pra falar a verdade. E eu não consegui lembrar e nem gostar de absolutamente nada. A única coisa que eu me recordo dessa série são duas coisas. Primeiramente, que eu gostei dos mechas. Eu achei os mechas maneiros, tipo, eu não achei que eu iria gostar. Porque eu tinha acabado de assistir Shinkendia, que eu odiei os mechas, e veio pra Goseidia, né? Eu gostei muito. Os mechas são bonitos, bem feitos. São, tipo, encaixam tudo certinho, tem um monte de combinação. É maneiro, tá ligado? E também que eu odiei o Gosei Knight. O Gosei Knight eu odeio, mano. É um dos sextos membros que eu mais... Nossa, véi, que pavor. Mas do resto, eu não lembro de nada. Não lembro nem do nome. Eu lembro do vermelho que é Alata, né? Que tem uma olha gigantesca. Mas não lembro o nome dos outros personagens, não lembro da história, não lembro como que a série termina, não lembro nada. Nada. É uma série em um branco imenso. Inclusive, se eu um dia reassistir a série, que eu pretendo reassistir um dia, pra mim vai ser uma série nova, porque eu não lembro praticamente de nada. Tudo que eu lembro é da parte visual, né? É dos personagens visualmente. Uma cena ou outra é perdida aqui ou ali. Dos mechas eu lembro do principal só, não lembro de todos. Inclusive é uma boa, mano. Não pegar um dia pra reassistir Goseidia. Porque, cara, a música de Goseidia também é muito boa, cara. Inclusive, curiosidade. Quando eu fui ver Goseidia na época, eu vi pela música. Porque uma vez eu entrei num site lá pra baixar, pra procurar algum sentai pra assistir. E tava tocando de fundo a música do Goseidia. É... Eu achei essa música muito da hora. Eu falei pra mim mesmo. Cara, de que série será que é isso? Independentemente do que for, eu vou assistir. Se for uma série de Kamen Rider, Super Sentai. Se for um anime, se for um Tramem, eu vou assistir. Porque a música é boa. Aí eu, sei lá, descobri lá. Fui abrir o player do negócio. Tem sou o Sentai do Goseidia. Deu, opa, é do Goseidia. Vou assistir. Aí eu fui no mesmo site lá, procurar pra ver se tinha, tinha, assisti tudo. E é isso. Só uma pequena curiosidade aqui sobre Goseidia. Sobre mim. Em terceiro lugar, é uma série que eu não considero uma série ruim. Na verdade, é uma série bem boa até, tá ligado? Tem vários momentos e coisas legais nela. Mas isso não conseguiu me fazer, não conseguiu fazer eu gostar, tá ligado? Por mais que eu entenda quem goste, tá ligado? Porque, por motivo X, Y ou Z, eu, honestamente, só terminei por terminar. Só terminei porque quando eu assisti, eu não falei qual série aqui ainda, né? Que é Go Go 5, né? Que o Sentai é Go Go 5. Eu não gosto, eu odeio o visual da série. Odeio muito o visual da série. Achei muito estranho que a série não tenha um sexto membro, né? Faz sentido porque é Go Go 5, né? 5, 5, 5, literalmente, né? E pegar o QQ também. Tudo baseado no 5, não devia ter 5. Mas eu gosto do sexto membro. Eu gosto muito do sexto membro. E, sei lá, mano. Não que isso seja... Não que isso faça a série ser ruim, tá ligado? Mas, sei lá. Eu, honestamente, pessoalmente, particularmente, não gostei de Go Go 5. Eu não consigo nem falar pontos positivos dela, pontos negativos. Eu só... Tá ligado? Se eu assinar... Na mesma época que eu vi o Go Go 5, eu lembro que eu tava meio que hospitalizado e tal. Eu assisti o Go Go 5, Mega Ranger e Gingaman. E dessas três que eu assisti, quase praticamente em sequência. Foi, tipo, quatro semanas vendo as três de uma vez. Tudo uma seguida da outra. Eu consigo pensar em várias coisas pra falar de Gingaman. Várias coisas pra falar de Mega Ranger. Na verdade, bastante coisa mesmo de Mega Ranger. Foi aí que eu mais gostei. Mas não penso em nada de Go Go 5, cara. Tanto que se você for no canal hoje em dia e procurar, você vai encontrar, com certeza, vídeos sobre Gingaman e vídeos sobre Mega Ranger. Eu acho que eu fiz motivos pra assistir ou review de alguma das duas. Mas eu fiz as duas. Mas quando chegou na hora de fazer o review de Go Go 5, ou fazer motivos pra ver o Go Go 5? Eu não fiz, porque eu não consegui encontrar nada. Não consegui encontrar nenhum motivo, nenhuma motivação pra eu fazer um vídeo. Ou uma review, ou alguma coisa. Simplesmente não fiz, tá ligado? Eu acho que eu cheguei a fazer as thumbs. Mas na hora de escrever o roteiro, na hora de gravar, ficava branco. Eu falava, hum, hum, não sei. É, caguei. Tá ligado? É um branco, mano. É um branco gigantesco. E em segundo lugar, cara. Outra série que eu também não gosto. Que inclusive, eu acabei de lembrar. Eu também assisti na mesma época do Mega-Rendia, Gingaman e Go Go 5, mano. Que foi Orendia. Foi inclusive um momento da minha vida que eu mais assisti série Super Sentai em pouco tempo, cara. Ficar os telesados é bom. Você vê coisas que você não veria normalmente. Mas enfim, Orendia, eu fiz uma review também aqui no canal. Se você voltar lá pra ver, você vai ver que eu não gostei. E realmente, cara. Eu não gosto de Orendia, não gostei dessa série. Ela tem tipo... É uma história que eu sei que ela foi afetada pelo terremoto lá que aconteceu. E não sei o que, não sei o que. E eu sei disso tudo. Mas... Não sei. Eu não gostei, cara. Eu acho que os personagens não foram muito bem aprofundados. A história é bem estranha. O visual também não me agrega em nada. O sexto membro é horroroso. Odeio o King Ranger, Nossa Senhora. E... Cara... Sei lá, mano. A série é a mesma coisa com o Go Go 5. A mesma coisa. A série começou e terminou. E eu... Opa. Tá bom. Aconteceu aqui. Acabou. Beleza. A diferença de o Go Go 5 pra Orendia... É que o Orendia eu fiz um vídeo, né? Eu consegui fazer um vídeo e expressar o que eu senti. Porque eu acho que eu... Como eu falei. Eu odiei mais Orendia e não gostei mais, né? De Orendia do que de Go Go 5. E por isso que o vídeo de Orendia saiu. Porque a gente tinha um pouquinho de ódio. Um pouquinho de raiva. De Orendia. De Go Go 5 não tinha nada. Nada. Absolutamente nada. Eu assisti. Fiquei em branco. Aí chegou o Orendia. Eu assisti. Achei coisas ruins pra falar. E falei no vídeo. Então... É por isso que Orendia tá acima de Go Go 5. Não que uma seja pior que a outra. É como eu falei. É um vídeo pessoal, mano. É um vídeo completamente pessoal. Não tem muita explicação. E nem motivo. Pois bem, cara. Antes de falar o meu primeiro lugar da série do Super Sentai. Que eu mais não gosto. Ou que eu mais... Não odeio. Mas é que eu menos gosto de todas. Já deixa aqui nos comentários qual é a sua. Qual é o top 5 de vocês. São as 5 séries que vocês mais odeiam. Menos gostam. Enfim... Deixo o top 5 de vocês aí. Pra nós comparar com o meu e tudo mais. Pra ver se tem séries parecidas ou não. Mas o top 1. O meu top 1. Provavelmente é bem clichê. É bem parecido com o de vocês. Provavelmente. Que obviamente é Nii Ninja. Nii Ninja, cara. É a série mais bunda. É a série mais sem graça. Sem criatividade. E... Cara... Fazer o que? Mano... Mano... E tipo, eu não falo isso só porque Nii Ninja... É a terceira série de ninjas. E é por isso que acabou a criatividade. Não sei o que. Não, mano. É tudo, mano. É tudo no geral. Pra começar. Que a história. O plot de Nii Ninja. É uma... É um copia e cola mal feito. Da história de Shin Kenja. Mano... Assiste o primeiro episódio de um. E da outra. Você vai ver. Que de onde veio a inspiração. Tá ligado? Sem falar que, cara. Os próprios ninjas de Nii Ninja... Tipo, o primeiro episódio de Nii Ninja. Eles ficam meio que se forçando. Que são ninjas. Desaligado? O amarelo. Ele fica com aquele manto clorido. Não sei o que. E ficam meio que brincando. A rosa no meio da árvore. Tipo... É clichê. É sem graça. Não tem... Mano... Não tem personalidade nenhuma. Os personagens. O único personagem bom. De Nii Ninja. Que tem uma personalidade daora. Que é engraçado. E quando você vai ver um filme de crossover. De Nii Ninja. Contra a série. Ele é o que faz valer a pena. E ele que você sente saudade. Inclusive é um puta desprezo de ator. É o sexto membro. É o Star Ninja. O Star Ninja de Nii Ninja. Ele é... Incrivelmente muito bom. Não um personagem. Mas eu diria o carisma do ator. Né? Porque tipo... Tanto que ele apareceu no episódio 7. Né? Ele é o sexto membro que apareceu mais... Cedo na franquia. Porque eu acho que eles não estavam conseguindo fazer... Aquele equipe engrenar. Tá ligado? Então eu falo... Não. Então põe outro membro aí. E colocaram no Star Ninja. E realmente ele é muito bom. Só que eu não vou falar tipo... Nossa. Assista a Nii Ninja pelo Star Ninja. Que vale a pena. Uh. Não cara. Eu acho que não. Eu acho que esse tipo de coisa não... Não vale a pena mano. E tipo assim. Normalmente as pessoas sempre vão falar bem de Nii Ninja. Ou vão tentar defender Nii Ninja. Elas falam. Não. Vale a pena. Porque você tem que ver o episódio do Jiraya. Você tem que ver o episódio lá dos Ninja Vermelho. Tem que ver o episódio de não sei o que. Porque tem a participação de não sei quem. É sempre isso. É sempre você tem que ver Nii Ninja. Pela participação de outras séries. De outros personagens. Na série. Mas e... Se assistir Nii Ninja por Nii Ninja. Assistir a série pela série. Por que que ninguém fala? Porque ninguém gosta. Porque não tem nada de da hora. Os personagens. O único que eu falei. O único que é bom. É o Star Ninja. E... Cara. Eu não sei. Não lembro nem o nome dos personagens. Nem do Vermelho. Não que isso seja um mérito. Não sei o nome de quase nada. Basicamente não lembro. Mas sei lá mano. É uma série muito sensual. Sem criatividade. Ela não tem tipo... Os mechas são horrorosos. Os mechas de Ninja são muito feios. O... Ah não sei. Eu não sei. Muito sem graça mano. Muito... Não sei. Simplesmente não sei. Então acho que é por isso que Ninja merece a sua coroa de cocô. Porque... Não tem nada de da hora dela velho. Mano. Se pelo menos o sexto membro de Ninja fosse de uma cor diferente. Né. Fosse sei lá. Um sexto membro branco. Ou se não laranja. Ou se não roxo. Ou se não de duas cores. Tipo... Duas cores que nunca tivemos. Ou fosse um design diferente. Já ia ser da hora. Já ia valer a pena. Já ia ter pelo menos um diferencial na série. Né. Que no caso. É um sexto membro de uma cor diferente. Mas o Star Ninja. É basicamente um copia e cola. Do... Do Shinkengordo. Mas enfim. É isso gente. Essa aqui foi a minha lista dos 5 supercentais. Supercentais que eu menos gosto da franquia. Como eu falei. Eu não odeio nenhum deles. Eu apenas... Desgosto. Não gosto. Enfim. Deixa o seu comentário. Que é o seu vídeo. Valeu. Falou. E é nóis.